Polícia Federal suspeita que esse seja o maior caso de tráfico internacional de animais selvagens da história do Brasil. Ele envolve o Bioparque, antigo zoológico do Rio de Janeiro, hoje sob iniciativa privada, e mercadores de animais de Johannesburgo e do Panamá. As girafas custaram mais de seis milhões de reais. Segundo a PF, elas passaram sete meses divididas em grupos de dois ou três em baias do tamanho um pouco maiores do que uma vaga de garagem. Um laudo da PF diz que o ambiente era insalubre, mal iluminado, muito úmido e repleto de fezes e de urina. O Bioparque nega, diz que todas as girafas foram bem cuidadas. Em dezembro, seis delas fugiram e foram recapturadas, mas três morreram logo depois. Uma autópsia diz que a causa foi miopatia de captura, um estresse muscular causado pela fuga. As outras 15 girafas ainda estão vivas, mas a polícia encontrou ferimentos e sinais de maus tratos. Já o Bioparque diz que elas estão perfeitamente bem. A PF suspeita que o zoológico queria revender algumas dessas girafas.